Fala, grupo. E aí, Peter. Que Peter. Ó que brunotes. Peter, panda, alucinação. Ó que esse Bruno andou usando. Ha ha. Nossa, gente, o que está acontecendo? Eu não vejo nada. O cara todo cego. Caraca, cara. Não é da tua conta, ô morcego. Vai procurar um oculista. Gente, eu tenho um assunto muito importante para falar para vocês. Diga, Vinícius. A pessoa que está assistindo esse vídeo não é inscrita no canal. Ah não, aí não. Macacou demais. Calem-se. O próximo a falar é a mulher do padre. Eu vou tomar macacão. Mamou demais, miga. Pessoal, eu descobri um jogo emo... Uuuuuh. É tão legal. Fala aí, paizão. O nome dele é Sambway Surfers. Tá sabendo demais nós inglês em tio de mim. Se pronuncia Sábo em Somfos ou SS para os mais íntimos. Ninguém pediu sua opinião ou pizza velha. Enfim, pessoas. Estava pensando em fazer um jogo parecido com esse. Será que daria certo? Ah, com certeza. Não, não daria certo. Pois não. Não, não daria certo.